Música Senhoras presidentes, demais colegas parlamentares, eu inicio essa minha fala manifestando meu total repúdio à pessoa de Karl Marx. E começo citando aqui um artigo de 1999 do professor Olavo de Carvalho, o maior filósofo brasileiro vivo, em seu livro O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota, um título bem sugestivo. Ele começa aqui, o socialismo matou mais de 100 milhões de dissidentes e espalhou o terror, a miséria e a fome por um quarto da superfície do planeta Terra. Todos os terremotos, furacões, epidemias, tiranias e guerras dos últimos quatro séculos somados não produziram resultado tão devastador. Isto é um fato puro e simples, ao alcance de qualquer pessoa capaz de consultar o livro negro do comunismo e fazer um cálculo elementar. Engels escreveu sobre o que a guerra da classe, em termos marxista, significa que quando a revolução socialista acontece, a guerra da classe acontece, haverá sociedades primitivas na Europa, duas etapas atrás, porque ainda não são capitalistas. E ele tinha em mente os mosques, os britãos, os britãos, os escotais, os serbos, e ele chama eles rádios rádios rádios, a fome, 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 e eles terrem de ser... A classe e a racia, muito fria para maestrar as novas condições da vida, devem dar um jeito. Eles devem perdoar no holocausto revolucionário. Karl Marx Prezados, estamos falando aqui basicamente de uma sessão solene que homenageia o maior genocida do planeta Terra. Anteriormente, o deputado do PCdoB citou com muito orgulho as revoluções chinesa, vietnamita, russa. Só se esqueceu de falar de quantas pessoas morreram nessas revoluções. Mais de 100 milhões de pessoas. Se vocês acham que Hitler é um sanguinário porque matou 6 milhões de judeus, vocês não conhecem o pensamento de Karl Marx. E, infelizmente, o professor Olavo de Carvalho está certo. O comunismo, ele não é uma ideologia. Ele é um movimento. A todo momento, ele está se reinventando. Para quê? Para tentar, com uma outra roupagem, chegar ao mesmo objetivo. E qual o objetivo? A igualdade plena. Só não falam que é a igualdade padrão Cuba, onde todos cortam cana e os membros do Partido Comunista vivem muito bem obrigado. Prova disso é o exemplo vivo de Karl Marx hoje em dia, que é o de Lula. Prega a igualdade para os outros e a sua família vive muito bem obrigada. Inclusive com filhos suspeitos de serem bilionários sem sequer fazer um curso ou abrir uma empresa de maneira decente. É disso que nós estamos falando aqui. E no Brasil, como eu disse que o comunismo se reinventa a todo momento, no Brasil hoje, vigora o defendido pelo filósofo italiano Antônio Gramsci. Ele criticava Karl Marx no seguinte sentido. Ele dizia que, por mais que o comunismo, através das armas, chegue ao poder, eles não permaneceriam muito tempo. porque nós temos mais de dois milênios de cultura judaico-cristão. Nós temos mais de milênios de filosofia greco-romana. Veja o nosso direito hoje em dia. Então o que Gramsci defendia? Ele falava o seguinte, não tome quartéis, tome escolas. Quando fizer a revolução cultural, o poder político chegará naturalmente. E é isso que nós temos hoje, visto nas universidades brasileiras, nos editoriais de boa parte da imprensa, até mesmo no meio jurídico, com juízes dando sentenças mirabolantes, prevendo, por exemplo, a teoria da co-culpabilidade da sociedade. Colocando eu e você como culpados por aquele marginal criminoso cometer um latrocínio, cometer um sequestro, porque ele é vítima da sociedade. E eu e você que trabalhamos e ralamos, somos os responsáveis por ele estar lá. como se nós ficássemos confabulando madrugada adentro, como fazer para o pobre ficar mais pobre e o rico ficar mais rico. Então, senhor presidente, na mesma linha de Margaret Thatcher, se os comunistas sabem fazer uma coisa, com certeza, é trabalhar para dividir a riqueza dos outros. Aquilo tudo que ele não colaborou com nada para que fosse construído. Então, fica aqui o meu repúdio e nesses 40 minutos que me restam, eu faço um apelo. Não deixem o marxismo crescer. Leiam, estudem. O professor Olavo de Carvalho, Nando Moura, diversas outras pessoas que falam sobre esses temas com propriedade. Não se deixe levar por essa utopia, por esse discurso fácil, mas que sempre visa o quê? Acabar com a propriedade privada e leva o quê? A fome, a morte e a miséria, que é o que tem ocorrido hoje em dia na Venezuela. É por isso que eu repudio esse manifesto de Karl Marx, o maior genocida já visto na face do planeta Terra. O que é 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 o que Obrigado.